A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eram três canalhas, eram três navalhas para cortar as veias. Eram três mandados, eram três comprados nas nossas palmeias. Ribeiro dos Santos, Ribeiro entre tantos, na pátria cansada. Tremam os chacais, tremam os demais desta amascarada. Por ti camarada, por ti trofa nada, papoila no campo. Por ti o meu braço, por ti peito aço, na voz do meu canto. Força bruta ou farsa, por já arda desgraça, em causa perdida. Cada um mais lute, cada qual abute, tu já veste a vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.